Muito bem, até agora nós fizemos alguns indicativos sobre o desenho pedagógico do curso em que você atua. Nós mostramos como uma disciplina já foi preparada, já foi pensada e já está no ar. Mas para que essa disciplina esteja no ar, você precisa planejar essa disciplina. E esse planejamento parte de um dispositivo pedagógico que nós já temos aqui no Núcleo de Educação à Distância da Unicentro já há muito tempo. A gente tem tentado reorganizar ele a todo momento para ajudar também o trabalho de vocês. Mas nós gostaríamos que você soubesse que esse é o espelho da sua disciplina na plataforma Mudo. Ou seja, o seu mapa da disciplina vai dialogar com a plataforma Mudo. E claro, é sempre um primeiro exercício. E nós sabemos que esse primeiro exercício não é fácil no início. Então, você vai iniciar esse planejamento, nós vamos inserindo na disciplina, você tem acesso a essa disciplina antes de ela ir para o ar, você olha, você pode fazer modificações. Mas esse planejamento inicial é importante a partir também de algumas normas e diretrizes da própria educação à distância. Então, você vai receber esse arquivo, é um arquivo simples no Word, em que aqui você vai fazer o indicativo do curso, da disciplina, cargo horário e o seu nome. E o que a gente tem aqui? A gente tem um indicativo aqui, ó. Abre início, texto de apresentação da disciplina. E aqui a gente explica, olha, escreva uma mensagem cordial de boas-vindas aos alunos, apresente os objetivos da disciplina, as metodologias de ensino, quais serão os assuntos abordados durante as unidades de estudo. Então, aqui tem um resumo do que você precisa fazer nesse texto de apresentação. Agora, as disciplinas, assim, modelos, a gente também deixa à disposição de você, professor, para que você tenha uma ideia de como fazer isso. Então, aqui é o que você precisa escrever, e aqui você vai inserir o texto inicial aqui. Você vai apagar e inserir o seu texto ali. Bem simples. O currículo Lattes, nós precisamos que você cole o link do seu currículo Lattes nesse espaço aqui. Aí, a gente tem o indicativo das unidades de estudo. Então, lembrando, carga horária, 30 horas, 3 unidades de estudo. 60 horas, 6 unidades. 68, 7 unidades. Então, aqui a gente tem um indicativo, por exemplo, de 4 unidades de estudo. Vai faltar para uma disciplina de 7. Então, você vai copiar e colar e vai fazer um outro indicativo de unidade, tá? Fazendo, nos remetendo lá à disciplina no Moodle. Ó, a unidade 1, o título. Ou seja, qual é o tema da sua unidade, tá? Aqui você, então, vai colocar essas informações e o texto inicial. O que você vai trabalhar nessa unidade de estudos? Aqui tem algumas sugestões de como pode ser esse texto, tá? Nós também temos indicativo dos materiais didáticos. Então, por exemplo, você vai, como eu mostrei na videoaula sobre a disciplina no Moodle. Você vai disponibilizar um texto em PDF, ok. Você só não vai dispor ele lá, como um repositório. Você vai dizer, olha, esse texto é do autor tal, lá da universidade tal. Ele estuda sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Então, ele tem estudado sobre isso há muito tempo. E o que diz esse texto? Esse texto diz isso, isso, isso e aquilo. O que eu gostaria que vocês identificassem nesse texto, tá? Então, são questões bastante pontuais que presencialmente nós fazemos isso, né? E que na educação à distância, isso precisa estar muito claro para o nosso aluno. Muito bem. Então, a gente tem que disponibilizar diferentes tipos de materiais, né? E que materiais podem ser esses? Podem ser artigos em PDF, podem ser livros disponibilizados na internet em PDF. Então, eles têm que estar disponíveis. Nós não podemos fazer cópia ou escanear páginas de livros e colocar à disposição na plataforma Moodle. Nós não podemos fazer isso. Então, a gente tem que disponibilizar materiais que já estejam na rede. Então, alguns cuidados quanto a isso, né? Cuidados são importantes, tá? Vídeos de outras pessoas que foram produzidos, podem ser utilizados. De repente, você quer fazer um indicativo de um repositório digital, pode fazer. De sites. Isso tudo pode ser feito. Desde que você faça uma indicação do que o aluno tem que fazer com aquele material. Então, não é só dispor o material naquela plataforma, mas é você dizer para o aluno o que ele tem que fazer com aquilo. Então, você vai fazer um indicativo desses materiais. E é sempre bom dizer, olha, coloca um material e coloca o que ele, né? Do que trata esse material, o que que é. Então, aqui a gente tem um indicativo disso. Pelo menos um pequeno parágrafo explicando cada material didático selecionado, né? Sobre o que trata esse material. Tem tudo aqui, tem alguns exemplos. E aí, a gente faz um outro indicativo sobre as atividades. Então, o que que vocês vai... O que você vai precisar fazer aqui? Vai fazer o enunciado da atividade. Então, no caso, é um fórum. Você vai colocar o quê? Fórum de discussão. Um fórum de discussão. Aí, você vai colocar o enunciado. Com base no vídeo tal, no texto tal. O que vocês entenderam sobre o conceito de ambientes virtuais de aprendizagem? Tá? E aí, então, o enunciado tem que estar aqui. E o valor. Lembrando que a gente precisa somar 40 pontos de todas as atividades. Um item muito importante também são os critérios de correção. O que que vocês precisam fazer aqui? Vocês não podem redigir apenas um critério assim. Ah, olha, se ele falar que ambientes virtuais de aprendizagem são espaços na rede e que a gente pode aprender nesses espaços, está ok. Não. Nós gostaríamos muito que vocês identificassem. Olha, se ele falou isso, né? Se o aluno escreveu isso, você pode considerar isso. Se ele atendeu esse, esse, esse requisito, você pode avaliar de uma forma diferente. Então, um modelo de um critério de correção, a gente também caminha para vocês, tá? O tutor de referência também caminha para vocês. Então, vocês podem ter uma ideia de como os professores têm feito e têm dado certo até ajudando o tutor a fazer a correção das atividades. Mas, é sempre importante que vocês coloquem assim, ó, no enunciado, por exemplo, quantas são envios de arquivo, qual o número mínimo, o número máximo de laudos, em que formato, né? Que perspectivas teóricas, por exemplo, devem ser anunciadas, como elas devem ser tratadas. Então, vocês precisam esmiuçar bem o que o aluno precisa fazer. E aí, segue, tem uma atividade 2, vai colocar lá. A gente faz alguns, algumas sugestões no intuito de que vocês entendam, por exemplo, que uma atividade, vamos pensar, de 7 semanas, né? A gente não pode ter um questionário apenas por unidade. Então, a gente tem que ser um pouco mais coerente. A gente pode pedir um envio de arquivo numa unidade, aí um questionário em outra. Ou você também não pode fazer um indicativo, por exemplo, de 3 envios de arquivo por unidade. É muita coisa também, né? Então, essas ponderações são importantes. Ó, daí vai para a unidade 2. O título, o texto inicial, as mesmas coisas. Materiais didáticos, as atividades, os critérios. Segue da mesma forma. Unidade 3. Aqui, como eu falei para vocês, ó, aqui a gente tem ainda unidade 4. Se tiver mais de uma unidade, de unidade 4, vocês copiam, colam e vão colocando lá unidade 5, 6 e assim por diante. Muito bem. Aqui tem informações sobre a webconferência, que eu já conversei com vocês, né? Sobre a prova, que eu também já conversei com vocês. Então, quando o tutor de referência já pedir para você questões, por exemplo, 40 questões, você já sabe que o curso vai fazer prova online. Aqui também faz uma referência sobre a atividade complementar, algumas sugestões, né? O enunciado dessa atividade complementar e os critérios de correção. O enunciado dessa atividade complementar e os critérios de correção.